Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rival Play. Bom, antes de começar, já deixa aí o seu joinha pra dar aquela força. Caso quiser mais conteúdo, basta você acessar o nosso site, www.rivalplay.com. Bom, então que tal ganhar um pouco de dinheiro? Sem ter o menor esforço, você vai apenas baixar apps e você vai ganhar dinheiro com isso. Bom, o app está aqui na descrição para download, como sempre. E cara, esse app é muito bom, ele é bem conhecido e ele é bem confiável, posso garantir isso pra você. Bom, aqui como você pode ver, aqui eu tô na tela dele já, e aqui ele mostra a primeira aqui, é ofertas. Então tem todas as ofertas, você baixa um destes apps e você vai ganhando dinheiro. Esse dá 7 centavos, 10 centavos de dólar, aqui mais 6 centavos de dólar, e assim vai indo. E esse, olha lá, tá vendo? Dá bastante, cara. Esse aqui, ó, clique, esse clique e ganhe, você apenas clica aqui e você já ganha, assim, de cara. É bem legal. E tem também a opção de partilhar. Aqui em partilhar, você, ó, compartilha no seu Facebook, você ganha 25 centavos de dólar. No seu Twitter, também ganha 25 centavos de dólar. Envia por e-mail, você ganha 25 centavos de dólar. Por SMS, também 25 centavos de dólar. Aqui pelo Plus, que é o Google Plus, né, você ganha 20 centavos de dólar. Simplesmente convidando aí os seus amigos. Aqui ele mostra os meus ganhos, no caso, eu nunca usei esse app antes. Então, aqui ele não mostra os meus ganhos, até porque eu tenho que fazer login aqui. E aqui é classificação. Aqui em classificação, nada mais é que o top 5 melhores usuários daqui, que são os que mais ganham. E, cara, olha esse em primeiro aqui. Esse, é, Ad, Ad Matsili, acho que é esse o nome como se pronuncia, eu não sei. É, que tá em primeiro, ele ganha 624 dólar. Isso na cotação atual aqui, é dá em torno, dá quase, ou dá, eu não sei se estou certo. O dólar caiu agora, mas dá mais. Na cotação de antes, que era 4 reais, se eu não me engano, daria mais de 2 mil reais. Então, na cotação, né, na conversão. Então, nós que somos aqui brasileiros e estamos, é, e ganhamos, e fazemos essa conversão do dólar para real, Compensa muito, cara, porque o dólar, pô, 1 dólar é 4 reais. Você pega aí 10 dólares, porque já está ganhando 40 reais aí. Então, é muita grana para você. Ok? Então, tem todos esses daqui, ó. O segundo ganhou 615, outros 609 dólar. Esse app é muito bom. Aqui no canto, ele mostra que é para você entrar, você pode fazer login. Com a sua conta do Facebook, apesar de você entrar aqui, ó, com o Facebook, você já ganha 2 centavos do dólar, ou você entra com o Google+, ok? E daí você já começa ganhando. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Um forte abraço para você e até o próximo. Um forte abraço para você.